Sou a professora Cristiane Raposo, trabalho com a disciplina de Educação Física no Colégio Líbano Brasileiro. Um excelente dia para os nossos alunos. A nossa aula hoje vai falar um pouco sobre a capoeira. A gente começa a apresentação desses slides com essa figura, mostrando como os negros praticavam a capoeira nas fazendas durante a época da escravidão. A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música, desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos. É caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Uma característica que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a sua musicalidade. Praticantes desta arte marcial brasileira aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar. Um capoeirista que ignora a musicalidade é considerado incompleto. Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI, no Quilombo dos Palmares, situado no então Capitania de Pernambuco. A roda de capoeira foi registrada como bem cultural pela IFAM no ano de 2008, com base em inventário realizado nos estados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro. E em novembro de 2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Capoeira, um ato de resistência. A capoeira foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Ela representa a resistência dos escravos, a bruta violência a que eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Mas afinal, qual é a origem da capoeira? Qual a trajetória desta luta na história do Brasil? O dia da capoeira é comemorado em 3 de agosto. Por isso foi preparado esse texto. Origem Considera-se que a capoeira tenha surgido em fins do século XVI, no quilombo dos Palmares, situado na então capitania de Pernambuco. A partir do século XVI, Portugal começou a enviar escravos para o Brasil, provenientes primariamente da África Ocidental. Os povos mais frequentemente vendidos no Brasil faziam parte dos povos Yorubá, Gegê e Ialká, e do grupo Banto, incluindo os Congos e os Quimbundos e os Casaniês, provenientes dos territórios localizados atualmente em Angola e Congo. No século XVII, era costume dos povos pastores do sul da atual Angola na África, comemorar a iniciação dos jovens à vida adulta com uma cerimônia, chamada N-Guru, que significa zebra em Quimbundo. Durante a cerimônia, os homens competiam numa luta animada pelo toque de atabaques, em que ganhava quem conseguisse encostar o pé na cabeça do adversário. O vencedor tinha o direito de escolher, sem ter de pagar o dote, uma noiva entre as jovens que estavam sendo iniciadas a vida adulta. Com a chegada dos invasores portugueses e a escravização dos povos africanos, esta luta foi introduzida no Brasil. No Brasil, assim como no restante da América, os escravos africanos eram submetidos a um regime de trabalho forçado. Eram também forçados a adotar a língua portuguesa e a religião católica, como expressão da revolta contra o tratamento violento a que eram submetidos, os escravos passaram a praticar as artes marciais de suas pátrias, de origem nos terrenos de mata, mas rala, conhecidas como capoeiras. Termo que vem do tupi, que significa mata que foi, se referindo aos trechos de mata que eram queimados ou cortados para abrir terreno para a plantação dos índios. Essa prática levou gradualmente ao surgimento da arte marcial, conhecida como capoeira. A capoeira ainda é motivo de controvérsia entre os estudiosos de sua história, sobretudo no que se refere ao período compreendido entre o surgimento e o início do século XIX, quando aparecem os primeiros registros confiáveis com descrição sobre a sua prática. No século XVI, Portugal tinha um dos maiores impérios coloniais da Europa, mas carecia de mão de obra para efetivamente colonizá-lo. Para suprir este déficit, os colonos portugueses no Brasil tentaram no início capturar e escravizar os povos indígenas, algo que logo se demonstrou impraticável. A solução foi o tráfico de escravos africanos. Essa figura retratando também a prática da capoeira nas fazendas, como lazer de extração para os escravos depois do seu trabalho nas lavouras. A principal atividade econômica colonial do período era o cultivo de cana-de-açúcar. Os colonos portugueses estabeleciam grandes fazendas cuja mão de obra era primariamente escrava. O escravo, vivendo em condições humilhantes e desumanas, era forçado a trabalhar à exaustão, frequentemente sofrendo castigos e punições físicas. Mesmo sendo em maior número a falta de armas, a lei vigente, a discordância entre escravos de etnias rivais e o completo desconhecimento da terra em que se encontravam, desencorajavam os escravos a rebelar-se. Neste meio começou a nascer a capoeira. Mais do que uma técnica de combate, surgiu como uma esperança de liberdade e de sobrevivência. Uma ferramenta para que o negro foragido, totalmente desequipado, pudesse sobreviver ao ambiente hostil e enfrentar a caça dos capitães do mato, sempre armados e montados a cavalo. O líder quilombola, zumbir dos palmares, a arte da capoeira, foi utilizada pelo quilombo dos palmares contra as tropas da capitania de Pernambuco. Os quilombos Não tardou para que grupos de escravos fugitivos começassem a estabelecer assentamentos em áreas remotas da colônia conhecidas como quilombos. Inicialmente, assentamentos simples, alguns quilombos evoluíam, atraindo mais escravos fugitivos, indígenas ou até mesmo europeus, que fugiam da lei ou da repressão religiosa católica, até tornaram-se verdadeiros estados multiétnicos independentes. A vida nos quilombos oferecia liberdade e a oportunidade do resgate das culturas perdidas e a causa da opressão colonial. Neste tipo de comunidade, formada por diversas etnias, constantemente ameaçadas pelas invasões portuguesas, a capoeira passou de uma ferramenta para a sobrevivência individual, a uma arte marcial com o escopo militar. Uma foto, uma pintura de Zumbi dos Palmares, líder quilombola. O maior dos quilombos, o quilombo dos Palmares, resistiu por mais de cem anos aos ataques das tropas coloniais. Mesmo possuindo material bélico, muito aquém dos utilizados pelas tropas coloniais e geralmente combatendo em menor número, resistiram a pelo menos 24 ataques de grupos com até 3 mil integrantes comandados por capitães do mato. Foram necessários 18 grandes ataques de tropas militares do governo colonial para derrotar os quilombolas. Soldados portugueses relataram ser necessário mais de um dragão militar para capturar um quilombola, porque se defendiam com estranha técnica de ginga e luta. O governador-geral da Capitania de Pernambuco declarou ser mais difícil derrotar os quilombolas do que os invasores holandeses. A urbanização. Com a transferência do então príncipe regente Dom João VI e de toda a corte portuguesa para o Brasil em 1808, devido à invasão de Portugal por tropas napoleônicas, a colônia deixou de ser uma mera fonte de produtos primários e começou finalmente a se desenvolver como nação. Com a subsequente abertura dos portos a todas as nações amigas, o monopólio português do comércio colonial efetivamente terminou. As cidades cresceram em importância e os brasileiros finalmente receberam permissões para fabricar no Brasil produtos antes importados, como o vidro. Já existiram registros da prática da capoeira nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Desde o século XVIII, mas o grande aumento dos números de escravos urbanos e da própria vida social nas cidades brasileiras deu à capoeira maior facilidade de difusão e maior notoriedade no Rio de Janeiro. As aventuras dos capoeiristas eram de tal jeito que o governo, através das portarias, como a de 31 de outubro de 1821, estabeleceu castigos corporais severos e outras medidas de repressão à prática da capoeira. Libertação dos escravos No fim do século XIX, a escravidão no Brasil era basicamente impraticável por diversos motivos. Entre eles, o sempre crescente número das fugas dos escravos e os incessantes ataques das milícias quilombolas, as propriedades escravocratas. O Império Brasileiro tentou amenizar os diversos problemas com medidas como a lei dos sexagenários e a lei do ventre livre. Mas o Brasil, inevitavelmente, reconheceria o fim da escravidão em 13 de maio de 1888, com a lei Áurea, sancionada pelo parlamento e assinada pela princesa Isabel. Livres, os negros viram-se abandonados à própria sorte. Em sua grande maioria, não tinham onde viver, onde trabalhar e eram desprezados pela sociedade, que os via como vagabundos. O aumento da oferta de mão de obra europeia e asiática do período diminuía ainda mais as oportunidades e, logo, grande parte dos negros foi marginalizada e, naturalmente, com eles, a capoeira. Foi inevitável que diversos capoeiristas começassem a utilizar suas habilidades de formas pouco convencionais. Muitos começaram a utilizar a capoeira como guardas de corpo, mercenários, assassinos de aluguel, capangas. Grupos de capoeiristas conhecidos como maltas aterrorizavam o Rio de Janeiro. Em pouco tempo, mais especificamente, em 1890, a República Brasileira decretou a proibição da capoeira em todo o território nacional, vista a situação caótica da capital brasileira e a notável vantagem que um capoeirista levava no confronto corporal contra um policial. Devido à proibição, qualquer cidadão, pego, praticando capoeira, era preso, torturado e, muitas vezes, mutilado pela polícia. A capoeira, após breve período de liberdade, via-se, mais uma vez, mal vista e perseguida. Expressões culturais, como a roda de capoeira, eram praticadas em locais afastados ou escondidos e, geralmente, os capoeiristas deixavam alguém de sentinela para avisar de uma eventual chegada da polícia. A foto da carta, a Lei Áurea, 1888, no Arquivo Nacional. E a gente termina essa aula de hoje. Aviso a vocês que terá continuidade na próxima semana o assunto. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Meu muito obrigada.